Quem me dera, né? Quem me dera. Mas eu acho que não foi só esse jogo contra a Ponte Preta, acho que contra o Brusque a gente já foi assim, já foi mais agressivo. Contra o Vila Nova a gente estava conhecendo a forma do professor Felipe querer mostrar o posicionamento pra gente, mas acho que contra o Brusque e agora principalmente contra a Ponte Preta, fomos uma equipe sólida. A gente se cobra muito no vestiário e a gente fala que a marcação começa lá na frente. Na verdade eu nunca tinha jogado nesse centroavante, sim, um falso 9, né? Porque eu tenho liberdade pra armar jogada também. Me sinto bem, pensei que eu não ia me adaptar, mas me adaptei mesmo. Espero poder dar sequência e eu acho que... eu acho não. Eu acredito que a gente vai crescer muito nessa competição agora. O que é hoje? Sem sombra de dúvida, cara. Eu acho que independente da posição que a gente joga, acho que a determinação, a vontade e o compromisso principalmente com meus companheiros tem que ser da mesma forma que se eu estivesse jogando na minha posição. Eu sempre disse que eu estou aqui pra ajudar, não estou aqui pra ser mais um ou pra querer ser a estrela do time. Estou longe disso, sou uma pessoa que batalha todos os dias, que luta todos os dias pra conseguir meu melhor. E graças a Deus, cara, graças a Deus essa nova posição tem me dado confiança. Comecei a fazer gols, que também no individual é muito importante. Obviamente que primeiro é o coletivo e depois o individual, mas eu sempre digo que se o individual está bom, o coletivo também vai estar. Então eu estou muito feliz e espero continuar nessa linha aí que o Clube do Remo entrou e a gente vai até o final nela. Cara, não temos o que falar do Cruzeiro, né? A gente sabe que é um dos maiores do nosso continente. É o que eu sempre falo, cara, eu vou falar sempre que o futebol é assim, momentos altos e baixos, né? Eles vêm numa decadência muito grande. E obviamente, obviamente que é perigoso, né? Até a gente viu o próprio jogo agora, Goiás e Londrina, né? Todos dando como favorito o Goiás e o Londrina foi lá e fez um jogo de igual pra igual. Então não tem jogos fáceis, cara. E principalmente quando se trata de Cruzeiro, a gente tem que estar ligado. Na verdade, como a gente vem entrando na maioria dos jogos, né? Então a gente tem que ter essa ciência de estar focado, de estar ligado, porque onde a gente errar, a gente também trata-se de Cruzeiro, né? Então temos que estar esperto e obviamente que criar chance. E é o que eu sempre digo, primeiro agente, segundo agente e terceiro agente. Então vamos pensar no nosso momento, sem deixar o Cruzeiro de lado, porque é uma equipe perigosa. Mas a gente está dentro de casa, temos que fazer o nosso papel e temos que impor nosso ritmo. Olha, cara, o que eu vou te falar? Eu sou uma pessoa muito inquieta dentro do campo, né? Uma pessoa que não gosta de estar no mesmo lugar sempre, procuro me movimentar. Acho que o passe e também a finalização é o meu ponto forte, né? Então eu sou essa pessoa, cara. E sou esse jogador dentro de campo, uma pessoa inquieta, que busca estar sempre dando o meu melhor pro meu time estar sempre bem. Eu sou esse jogador dentro do campo, né?